Você acha que veganismo é moda? Veganismo também tem moda! Olá, eu sou a Mari Bau e esse é o canal Amari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever, curtir, compartilhar, dá o seu joinha aí pra gente no vídeo. E lembrando que cada vez que alguém toca o sininho, salva um jacarezinho. Vamos pro vídeo? O assunto de hoje é sobre moda vegana, roupa, sapato, acessório. Mas antes de falar sobre as marcas, eu vou falar um pouco sobre o impacto ambiental que a moda comum causa, né? Roupas e sapatos feitos de materiais comuns, como por exemplo o jeans. Pra fazer uma calça jeans, com em média 10 mil litros de água. Pra produzir uma roupa ou um sapato de couro, é usado metal pesado, chamado cromo. Por quê? A pele, o couro é pele de animal. Uma pele, naturalmente, ela apodrece. Então, pra manter o couro a camurça, é usado esse cromo, esse metal pesado. A maioria das fábricas de couro são da China, são de Bangladesh. Uma coisa que acontece muito nessa produção do couro, nesse tratamento de couro em Bangladesh, é que esse metal pesado que é usado, ele vai parar nos mananciais. Mananciais que abastecem a população. Então, quando as pessoas usam essa água contaminada no seu dia a dia, causa câncer. E tem uma coisa pior, muitas crianças também trabalham nessas pequenas fábricas, nessas fábricas de produção de tratamento de couro. Então, também tem muito trabalho infantil. As marcas comuns, que além de usarem de material de morte e exploração animal, também tem muita exploração humana. A gente sabe que muitas marcas exploram pessoas pra produzir isso. Fora a seda, que é a exploração do bicho de seda. A lã, que é a exploração da ovelha. Então, temos aí bons motivos pra usar marcas, produtos, sapatos e roupas, acessórios veganos. Então, a gente vai começar pela marca Insecta Shoes. Uma marca de sapatos super fashion. O que ela faz? Ela usa restos de tecidos, tecidos de roupas de brechó, né? Tem um reaproveitamento aí. E as sobras desses tecidos são usadas também pra fazer a palmilha do sapato. Já a sola é feita de resto de borracha utilizada pelas indústrias de sapato. Então, os restinhos lá, que seriam dispensados pelas marcas comuns de sapato, são reutilizados pra fazer o solado dessa marca. Essa marca também, às vezes, ela usa garrafas pets também, né? Reuso de garrafas pets pra tá fazendo seus sapatos em algumas linhas. E esses sapatos são feitos de forma artesanal. Logo, você vai achar um par único de cada numeração. E tem mais. Essa marca, ela não faz uma linha masculina e uma linha feminina. Ela tem uma linha única pela questão da igualdade de gênero. Outra marca é a Svetlana. Eu acho que é assim que fala. É uma marca carioca que faz uso de materiais sintéticos e vegetais. É uma marca de roupas super fashion, estilosas, super bacanas. E ela foi criada pela minha... Como é que fala? Quando a pessoa tem o mesmo nome que você. Foi criada pela minha chará, Mariana Yassia. A Mariana, ela trabalha em outras marcas também e uma marca importante que ela trabalhou foi junto com a Estela McCartney, que ela tem uma marca vegana. Então, ela afirmou que ela aprendeu muito trabalhando com a Estela McCartney. Ela fez uma fala que diz assim. Trabalhando lá, eu aprendi muito sobre ser vegan. E não usar nada proveniente de animais. Nada de couro, pele, nem mesmo cola de peixes, que são usadas muitas vezes na fabricação de bolsas. Temos também a marca King 55, que ela é bem voltada pra questão da preservação do meio ambiente. Tem camisa, blusa, sapato, alguns acessórios pra esportes também. É uma moda bem descolada pra homens e mulheres, jovens e afins. E é interessante que nessa loja, eles promovem uns eventinhos. Os clientes podem lembrar seus animais de estimação pra passear lá na loja também. Eles têm a loja virtual e a entrega deles é também pensada pra preservar o meio ambiente. As entregas são feitas de bicicleta. É bem legal essa loja. O criador da marca, ele tem alguns vídeos falando como surgiu essa ideia, por que ele fez. Ele fala sobre os filhos deles, também é bem interessante. Nós temos também a Nicole, a Vegan Goods, que ela elabora peças bem descoladas, bem urbanas. E essas peças são feitas à mão, de forma artesanal, em pequenas quantidades. A estamparia também é feita com produtos naturais. E, além de moda, ela trabalha também com decoração. A marca Cana tem um toque minimalista e elegante. E usa matérias-primas ecológicas vindas da Bahia e do Rio Grande do Sul. Seus produtos são artesanais, como bolsas, carteiras, feitas de material vegetal. Curo 100% vegetal e de maneira sustentável. A Vegano Choice, ela tem todo tipo de sapato. Desde bota até tênis pra trilha. Também todo 100% vegano. Ah, e eles não produzem só sapatos. Também tem mochilas, bolsas, cintos e carteiras. Tem uma outra marca que tem um nome muito fofo, que chama Fauna Veg Story. É uma marca que ela é vegan, slow fashion, que é um termo usado pra definir uma moda que vai em volta. Não é essa moda que faz um boom, é produzir em alta escala e de repente some e desaparece. Pelo contrário, ela incentiva a compra e o consumo de forma consciente e sustentável. Então, uma roupa que você compra agora, você pode usar em várias estações do ano e nos anos seguintes também. Porque não é aquela moda marcante de vitrine que dá e passa. Outro conceito que eles usam também é o fair trade, far trade, alguma coisa trade. Que é o comércio alternativo justo e sustentável, que tem tudo a ver com o veganismo. Além de ser uma empresa sustentável e autoral, ela também tem peças artesanais. E nesse mundo da moda, as noivas e a autocostura não ficam de fora. Porque a gente tem a Renata Buso, que produz esse tipo de moda sem exploração animal. Ela não utiliza seda, não utiliza os botões... Não utiliza os botões feitos de ossos. Nem chifres, nem pérolas naturais. As coleções dela são 90%... 90% o que, meu Deus? As produções dela são 90% manuais. Ela usa tecidos como crepe, tule e variações do algodão e do linho. Então, se você é uma futura noiva e vegana, procura por essa marca. Ah, tem uma outra marca com nome muito bom também, que é La Loba, que cria bolsas e acessórios veganos. Que ela comercializa não simplesmente uma peça de moda, mas uma obra de arte. Eu trabalho também artesanal, também é feito em poucas quantidades. Eles são preocupados com as questões ambientais. As embalagens também são de materiais recicláveis, sustentáveis. E as tags que eles usam são de papéis sementes. E se as tags, depois você pode umedecer e plantar em vazinhos. Geralmente são sementes de flores. Tem também um estilista que eu conheci através do Instagram, que eu achei muito interessante o trabalho dele. O nome dele é Rafael Cavaglieri, que é o mesmo nome da marca dele. Ele é essa marca de Campinas. E ele está atuando desde 2012, tanto nas passarelas, como direção de arte e figurinos. Principalmente figurinos para dança e teatro. É uma marca de roupa artística, exclusiva e artesanal. E tem uma proposta de produção sustentável. E eles trabalham com questões não só ambientais, mas socioculturais também. Como geração de renda e autoestima para mulheres LGBTQ+, em condições de vulnerabilidade. Ele tem também uma oficina de construção de imagens, tanto para adulto como para crianças. Sobre princípios da imagem, como organizar, como construir uma relação visual com o observador. Essa marca tem o projeto deles no Instagram e também tem um site, um site muito interessante. E é legal que a roupa deles também tem essa questão da inclusão de gênero, né? Então é roupa para todos. Eu achei muito interessante. Se você gostou desse vídeo, gostou desse assunto e quer saber mais sobre vida e alimentação saudável, vegana, vegetariana, sustentável pelo planeta, pelos animais, pela libertação animal e humana. Continua acompanhando o canal Amar e Me Falou. E não esquece de curtir, compartilhar, deixar seu comentário. E lembrando que cada vez que alguém toca o sininho, salva um jacarezinho. Até a próxima. É nóis, f***ão. Põe aí no final a malandragem.